Oi, oi, psí! Monique aqui. Neste vídeo, nós iremos começar os capítulos do livro Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers. Nós iniciaremos a primeira parte do capítulo, que são as notas pessoais de Rogers, aprofundando alguns aspectos trabalhados no capítulo 1, que é Este Sou Eu. A primeira parte do livro Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers, é dedicada às notas pessoais do autor. E ele se posiciona da seguinte forma, eu falo enquanto pessoa, num contexto de uma experiência e de uma aprendizagem pessoais. Essa primeira parte é composta, então, pelo capítulo 1, intitulado Este Sou Eu, que tem como subtítulo, o desenvolvimento do meu pensamento profissional e da minha filosofia pessoal. A partir da página 18 do capítulo 1, Este Sou Eu, Rogers começa a apresentar ao leitor algumas coisas fundamentais que ele aprendeu ao longo da sua trajetória pessoal e profissional. E aí ele diz que essas coisas que ele aprendeu aconteceu no decurso de milhares de horas que ele passou trabalhando de forma íntima com indivíduos que apresentaram distúrbios pessoais. Então, aqui a palavra distúrbios também, não sei se tem uma colocação adequada em termos de tradução para o português, o que seria originalmente em inglês, né? Mas são pessoas que passam por desafios pessoais, podendo ou não ter um diagnóstico relacionado a algum transtorno mental. Ele diz, então, que são ensinamentos que têm significado para ele, pessoalmente, para Rogers, e que não pretende apresentar esses ensinamentos como uma receita para quem quer que seja que esteja lendo o livro dele. Trata-se de uma aprendizagem dispersa e incompleta que foi muito importante para ele e que continua sendo. E que ele encontra ainda outros tantos novos ensinamentos. Ele diz, na página 19, que também acontece com frequência, diante de uma nova situação, não saber como aplicar aquilo que ele aprendeu. É interessante ele se posicionar dessa forma, que são aprendizados, mas nem sempre a gente consegue transferir aquilo que a gente sabe para uma nova situação. Então, essas experiências não estão cristalizadas e todas têm para ele algum tipo de significado. Então, ele diz aqui, na página 19, que vai introduzir cada um desses ensinamentos, que é a experiência, que ele aprendeu com a experiência, a partir de uma frase ou proposição, que indica em parte o seu significado pessoal. Então, basicamente, Rogers está colocando aqui, se a gente pode pensar em hipóteses de trabalho, mas como ele já aprendeu, a gente pode também colocar que são alguns valores pelos quais ele se orienta na sua atuação profissional. Então, o primeiro desses ensinamentos, ele traz a partir da seguinte frase, Então, aqui ele diz que não serve de nada agir de forma calma e delicada em um momento em que ele está irritado e disposto a criticar. Que não serve em nada agir como se soubesse as respostas dos problemas, quando ignora que não serve de nada agir como se sentisse afeição por uma pessoa quando, nesse determinado momento, ele sente hostilidade. E aí, vai dizendo que não serve de nada agir como se estivesse cheio de segurança quando se sente receoso e hesitante. Que não serve de nada agir como se estivesse bem quando se sente doente. O que Rogers traz é a importância de ser uma pessoa autêntica. Então, inclusive, futuramente ele vai trabalhar essa questão da autenticidade, incorporando na sua teoria a importância de ser autêntico. E aqui, também dá pra gente pensar um pouquinho em outros pontos que diz respeito a fenômenos que a gente observa muito atualmente em determinadas profissões. Então, como psicoterapeuta, Rogers, ele oferece um serviço relacionado à assistência. Assistência, cuidados de saúde mental. E nós vemos em pesquisas mais atuais sobre fenômenos que acabam cometendo pessoas que atuam nessas áreas. Então, sejam enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, até mesmo pessoas que trabalham com o público em outros contextos, mas que há questão de, muitas vezes, ter que transparecer aquilo que não está sentindo. Que na área de psicologia organizacional, nós chamamos de trabalho emocional. Ou seja, se eu sinto raiva porque um cliente foi agressivo comigo, ao invés de tratá-lo de forma agressiva, mostrando a minha raiva, eu preciso suprimir aquela emoção e disfarçar, colocando um sorriso no rosto, como se aquilo não tivesse me afetado. Então, isso, esse trabalho emocional, ele pode gerar um desgaste quando aquilo que a pessoa está sentindo não se alinha àquilo que ela está expressando. Então, eu sinto raiva, mas expresso um sorriso. A pessoa precisa ali de um trabalho exatamente para transformar uma emoção negativa em uma emoção aparentemente positiva, certo? E está na base, por exemplo, da síndrome de burnout. Então, quando nós falamos de burnout, nós falamos de três dimensões que compõem. E uma dessas dimensões é também ali o desgaste emocional. Então, a pessoa, ela já usou tanto as emoções, já esgotou esses recursos emocionais a ponto de começar a se agravar e a desenvolver um tipo de transtorno relacionado ao trabalho. Então, Rogers diz, né? E, inclusive, as pesquisas se alinham a esse achado, no sentido de que existem outras estratégias de regular as emoções que não provoquem tanto mal-estar para o indivíduo, né? Expressão autêntica talvez não seja possível, mas existem outras. Se distrair, selecionar situações e tantas outras. Ou seja, a gente precisa fazer com que essa dissonância cognitiva, aquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, são diferentes, que elas possam entrar em consonância de alguma forma que seja saudável para o indivíduo. E no processo de psicoterapia, isso é fundamental, certo? Porque é um processo que se dá ao longo de um tempo e você tem uma frequência de encontro com aquela pessoa. Você precisa, então, cuidar da forma como você se posiciona enquanto pessoa nesse relacionamento. É, nunca achei que fosse útil ou eficaz nas minhas relações com as outras pessoas tentar manter uma atitude de fachada. Hoje eles trazem ainda essa questão para uma questão pessoal nos nossos relacionamentos no trabalho, com colegas, com familiares, enfim. Esse foi, então, o primeiro aprendizado que ele traz. O segundo aprendizado é descobrir que sou mais eficaz quando posso ouvir a mim mesmo, aceitando-me e posso ser eu mesmo. Uma vez que ele entende que ele precisa se posicionar de forma autêntica nas relações que ele estabelece com outras pessoas, ele precisa, então, aceitar que nem sempre ele vai se posicionar da melhor forma como ele gostaria. E que ele precisa aceitar isso também. Porque ele está num relacionamento e, em um relacionamento, as pessoas nos despertam diferentes emoções, crenças, percepções e impressões. Então, quando ele é capaz de se ouvir, de se aceitar, ele consegue ser ele mesmo, porque ele não precisa disfarçar aquilo que ele está vivenciando. Então, ele se torna mais capaz de ouvir a si mesmo e ele sabe melhor do que antigamente o que ele está sentindo em um dado momento. Então, ele tem a impressão de se tornar mais capaz de se deixar ser quem é quando ele passa a se aceitar. E aí, ele traz isso como um paradoxo, né? Que é algo que também é muito emblemático quando nós estudamos a teoria de Rogers, que é o curioso paradoxo de só quando eu me aceito, eu consigo, então, mudar. Então, ele fala que uma outra consequência dessa aceitação de si mesmo é que as relações se tornam mais reais. Elas têm caráter de serem vitais e significativas. Que ele se torna mais apto para aceitar as reações que a atitude dele provoca e a aceitar a alteração da experiência e dos sentimentos. Então, é por isso que ele considera eficaz permitir-se ser o que é nas suas atitudes. Ele se permite, então, saber quando deseja moldar ou manipular as pessoas e reconhecer isso enquanto um fato nele mesmo. E ele ainda deseja ser capaz de aceitar esses sentimentos como aceita os sentimentos de entusiasmo, de interesse, de tolerância, de bondade, de compreensão, que também são partes reais dele. Então, se você assistiu o filme Divertidamente, é o segundo filme, essa parte, ela remete muito àquilo que o filme traz, que é a questão. É fácil lidar com as emoções e com os sentimentos positivos, agradáveis. O difícil é lidar com aqueles que são desagradáveis e desafiadores. Mas, quando a personagem, a protagonista do filme Divertidamente entende que tanto as experiências positivas quanto negativas associadas a essas emoções, elas fazem parte de quem ela é. Então, ela consegue crescer e mudar e lidar com os desafios que são colocados na sua vida. Então, acho que isso é um aprendizado bem importante. Uma outra aprendizagem que Rogers traz na página 21 é de que atribua um enorme valor ao fato de poder me permitir compreender uma outra pessoa. O que ele quer dizer com isso? Ele diz que pode parecer um pouco estranha essa afirmação, mas ele traz o seguinte questionamento. Será necessário permitir a si mesmo compreender outra pessoa? E ele responde que pensa que sim. Porque a primeira reação que nós temos quando alguém nos conta algo é de fazer uma avaliação imediata. É mais um juízo do que uma tentativa de compreensão. Então, quando alguém exprime um sentimento, uma atitude ou uma opinião, a nossa tendência mais imediata é de sentir que algo está certo, que é uma besteira, que não é normal, que não tem sentido, que não está certo, que não fica bem. Então, raramente, segundo Rogers, nós nos permitimos compreender precisamente o que significa para aquela pessoa o que ela está dizendo. Então, nós julgamos ao invés de compreender. Julga que essa situação é provocada pelo fato de a compreensão implicar em um risco. Então, quando nós nos permitimos, de fato, compreender uma pessoa, é possível que essa compreensão acarrete algum efeito sobre nós mesmos. e que todos nós temos medo de mudar. Então, não é fácil permitir a si mesmo compreender outra pessoa, penetrar inteiramente, completa e empaticamente no seu quadro de referência. Mas que compreender, na perspectiva de Rogers, é uma experiência enriquecedora. Então, quando ele trabalha com seus clientes, ele verifica que compreender, sentir as atitudes de um indivíduo, como aquela pessoa vivencia, experiencia a sua própria vida, dos seus desafios, acaba enriquecendo enquanto pessoa. E vão modificando, tornando diferente e mais sensível a essas diferenças, né? Ele diz que talvez o que mais importa é que a compreensão dessas pessoas permite a elas se modificarem. Quando um cliente chega e você aceita, você se permite compreender aquele cliente, você passa a não julgá-lo, mas a tentar estabelecer esse vínculo a partir da empatia com a situação que aquela pessoa vivencia. Então, compreender uma pessoa é uma habilidade importante para se estabelecer esse próprio vínculo de trabalho, esse vínculo, essa aliança terapêutica. Tanto que a abordagem do Rogers, ela é incorporada em outras abordagens terapêuticas, falando um pouco sobre as competências que o terapeuta precisa ao estabelecer essa relação, né? A aceitação, a empatia, esse calor humano que é de reconhecer, né? E espelhar muitas vezes essas emoções que a pessoa traz e não de julgar a pessoa porque ela está ali em um processo, em uma situação de vulnerabilidade, confiando no profissional de que ela tenha a segurança e a aceitação de que ela será ouvida para que ela possa mudar aquilo que tem sido o problema dela. Então, o julgamento, ele afasta. Então, quando uma pessoa se sente julgada, a gente percebe isso no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos pessoais, como que as pessoas se sentem quando elas são julgadas. Elas sentem emoções desagradáveis, né? Elas sentem vergonha, elas sentem culpa e isso vai fazendo com que, ao invés de nos aproximarmos, nós nos afastamos, afastamos essas pessoas de nós. Então, é possível que essa pessoa cancele a próxima sessão ou que ela pare de ir à psicoterapia. Então, é por isso que as competências do terapeuta são fundamentais para que a pessoa sinta confiança no processo e para que a aliança terapêutica se estabeleça. Ao aceitar compreender as pessoas, permite com que elas assumam seus próprios temores, pensamentos estranhos, sentimentos trágicos e desânimos, tão bem quanto os momentos de coragem, de amor e de sensibilidade. Então, quando alguém compreende perfeitamente esses sentimentos, torna-se possível aceitá-los em si mesmo. Então, ocorrem modificações tanto nos sentimentos quanto na própria pessoa. Para que a pessoa consiga se aceitar, ela precisa ser inicialmente aceita. Acho que isso é interessante porque assim ela consegue aprender a importância desse processo de aceitação, consequentemente, se posicionar de forma mais autêntica e empática nas suas relações. Porque ela vai entender que ela consegue aceitar aquilo que não é tão agradável a ela em si mesma e consequentemente, ao olhar para outra pessoa, consegue aceitar que a outra pessoa também tem dificuldades e problemas. E aí, a outra pessoa consegue também se aceitar e isso vai fortalecendo e fazendo com que as relações elas sejam muito menos defensivas e mais ricas e positivas. O outro aprendizado que Rogers traz é que no final da página 22 verifiquei ser enriquecedor a abrir canais através dos quais os outros possam me comunicar os seus sentimentos, seus mundos perceptivos particulares. O objetivo, então, desse aprendizado é de reduzir as barreiras entre os outros e o próprio Rogers. Ele relata, então, a experiência docente que ele tinha com os estudantes de graduação. Que o nosso sistema é muito caracterizado por esse distanciamento entre professor e estudante e que o sistema de ensino é muito focado na autoridade e no pouco diálogo ou na pouca abertura às percepções dos estudantes. Algo que, particularmente, eu não vivenciei quando estava na graduação. Então, ao longo das disciplinas da minha formação os professores sempre deram aberturas para que a gente se posicionasse para que a gente fizesse trabalhos que fomentassem esse diálogo com outros colegas e discussões. Então, foi uma experiência bem positiva. Mas nem sempre o professor tem esse contexto também para conseguir estabelecer essa relação mais próxima com os estudantes. Abrir esse canal. Se a gente pensa em turmas que às vezes tem muito mais que 30 alunos é difícil por mais o interesse que o professor tenha de se aproximar dos estudantes e de fato conseguir estabelecer esses canais para compreender um pouco mais o que eles sentem as percepções. Mas a psicologia ela tende a ser um curso em que as pessoas conseguem se posicionar ou são incentivadas a isso ao longo da sua experiência acadêmica. Na página 24 outro aprendizado que Rogers propõe se estabelece a partir da seguinte frase É sempre altamente enriquecedor poder aceitar outra pessoa que ele verificou que aceitar verdadeiramente uma pessoa e seus sentimentos não é nada fácil. Então, nós já vimos discutindo isso aqui que aqui nesse ensinamento ele traz algumas questões. Então, por exemplo poderei realmente permitir que outra pessoa sinta hostilidade em relação a mim? Poderei aceitar sua raiva como uma parte real e legítima de si mesma? Poderei aceitá-la como quando ela encara a vida e seus problemas de uma forma completamente diferente da minha? Poderei aceitá-la quando tem para mim uma atitude positiva quando me admira e me toma como modelo? Uma atitude cada vez mais frequente de todos nós na nossa cultura é de acreditar que todas as outras pessoas deviam sentir, pensar e acreditar nas mesmas coisas que eu e isso é muito atual não é? Nós vemos com as redes sociais essa tendência de se criar uma bolha não é essa expressão que nós usamos? Então, uma bolha seria aquilo de você vivenciar aquela realidade se relacionar com pessoas que têm valores atitudes e pensam de forma semelhante a você se distanciando ou polarizando entre grupos e isso tem consequências na nossa vida social e também na nossa vida pessoal no campo político cria polarizações entre partidos e ideologias políticas nos nossos campos relacionais isso pode fazer com que exista reforce preconceitos entre grupos étnicos minoritários também e aí então isso é um questionamento para quem pretende atuar como psicoterapeuta como psicólogo essa questão de saber lidar com o diferente porque lidar com quem parece com a gente é fácil mas será que nós estamos dispostos a lidar com o diferente então nós vemos até mesmo por uma questão de conhecimento que os profissionais em saúde mental acabam por se especializar em públicos em certas demandas mas também é uma questão de se pensar sobre a nossa necessidade de controlar essa experiência de relacionamento profissional então se eu atendo crianças eu foco nesse público mas eu estou aberto à diversidade de situações que podem ser apresentadas a mim então acho que cabe pensar sempre isso a partir de um posicionamento ético e pessoal também porque lá no nosso código de ética nos diz que é importante a gente assumir atividades para as quais a gente esteja pessoal e profissionalmente habilitados para exercê-las então é importante tanto quem está iniciando mas quem já está na prática profissional de também criar uma rede de apoio ter supervisão de casos de estudos de casos de ter essa rede para poder ter uma visão de como tem conduzido esse processo e de pensar nesse ensinamento que Rogers propõe um outro ensinamento na página 25 é posto a partir da seguinte afirmação quanto mais aberto estou às realidades em mim e nos outros menos me vejo procurando a todo custo remediar as coisas então no processo terapêutico que é o foco que o Rogers traz para o seu livro a partir da sua experiência uma pessoa ela busca a psicoterapia porque está vivenciando algum tipo de problema seja um problema em termos de transtorno mental ou seja problemas relacionais no cotidiano ou problemas em relação a si mesma então essa pessoa ela busca um profissional devidamente treinado que possa ajudá-la a lidar com esses desafios com as suas questões pessoais existe uma expectativa de que a intervenção psicoterapêutica ela vai promover qualidade de vida bem-estar ela vai de certa forma resolver o problema dessa pessoa que busca ajuda mas a questão está na ênfase que se dá a esse resultado então lá no nosso código de ética nos fala que nós não podemos sobre os resultados afirmar que aquilo vai ter tal resultado por quê? porque num processo psicoterapêutico existem várias existem variáveis ali que influenciam esses desfechos em termos de psicoterapia seja em função do terapeuta seja em função do cliente seja em função dessa relação seja em função do contexto enfim são várias as variáveis que podem interferir nos resultados desse processo mas cabe aqui então que o profissional ele comece a pensar na sua necessidade de remediar as situações do seu cliente então quanto mais procurar ampliar essa mesma atitude de escuta para os outros maior respeito sinto pelos complexos processos da vida diz Rogers na página 25 então menos inclinado ele se sente a remediar a todo custo a procurar soluções e a forçar essas soluções para que o cliente as assimile e incorpore na própria vida a estabelecer objetivos a modelar pessoas manipular pessoas impeli-las no caminho que gostaria que elas seguisse então o terapeuta ele não tem a autoridade para poder manipular as pessoas e isso é muito delicado porque nós vivenciamos em uma realidade profissional em que se dá muita abertura de atuação para o profissional e esse cliente não tem o conhecimento para julgar se aquilo lá está sendo posto de forma ética ou não então é muito importante que quem está no processo de formação e atuação prática se sensibilize para essa necessidade para poder para poder avaliar de forma crítica e ética a sua forma de intervenção nessa relação essa postura quando o Rogers traz esse ensinamento ele diz qual é o sentido de atuar como psicoterapeuta se não for para moldar para remediar para estabelecer objetivos para manipular as pessoas então ele traz questões diz aqui tem uma nítida sensação de que este ponto de vista deve parecer muito estranho quase oriental então para que serve a vida se não procurarmos agir sobre os outros para que serve a vida se não tentarmos moldar os outros aos nossos objetivos para que serve a vida se não lhes ensinarmos aquelas coisas que nós pensamos pensamos que os outros deviam saber para que serve a vida se não os levarmos a agir e a sentir como nós agimos e sentimos é uma questão filosófica aqui né acho muito interessante em termos de reflexão mesmo no sentido ontológico aqui de qual é o seu propósito profissional enquanto psicoterapeuta é de brincar como um deus ou um semideus sobre a vida das pessoas é importante ter esse discernimento porque as pessoas precisam de ajuda mas elas precisam a mudança a transformação e essa nova personalidade ela precisa emergir da própria pessoa dando seguimento então ao capítulo 1 notas pessoais de Rogers mais especificamente aos ensinamentos que ele vem trazendo a respeito da sua prática profissional na página 26 ele nos coloca outro aprendizado que ele teve na sua trajetória exposto a partir da seguinte afirmação posso confiar na minha experiência então ele traz a importância de se valorizar a experiência as situações que a gente vivencia com os clientes e no nosso dia a dia ele diz o seguinte quando sinto que uma atividade é boa e que vale a pena prossegui-la devo prossegui-la em outras palavras aprendi que a minha apreciação organísmica entre aspas total de uma situação é mais digna de confiança do que o meu intelecto ou seja seria um pouco dessa questão da intuição desse sexto sentido de você se orientar por aquilo que você pela sua sensação de que aquilo vai ser positivo pra sua experiência pra sua vivência ele diz que ele nunca se lamentou seguir as direções que ele sentia que seriam boas pra ele e que é importante então confiar cada vez mais profundamente nas reações totais que ele tem e descobrir que pode utilizar isso pra orientar o seu pensamento então ele na página 27 ele afirma que confia na totalidade da experiência que ele tem que é uma certeza falível que isso pode conduzi-lo a caminhos não tão positivos mas que pelo menos ele está ali se esforçando pra criar dependendo então daquilo que ele ainda não sabe daquilo que ele ainda não fez então valorizar essa experiência confiar na experiência é conduzir é acreditar que existem coisas que você não sabe coisas que você não fez mas que a criação de algo significativo e importante se dá a partir também desse desconhecido e aí na página 27 ele traz outro corolário expressa da seguinte forma a avaliação dos outros não me serve de guia então ao longo da sua experiência profissional Rogers nos traz que as suas ideias ao serem introduzidas à comunidade científica à comunidade de profissionais foram duramente criticadas que acreditavam que o que ele tinha criado e desenvolvido era algo muito era algo muito superficial e perigoso essa proposta de terapia e de que aos olhos de alguns ele era visto como um impostor então ele se preocupava tanto com essas críticas que o colocavam de certa forma no fundo do poço mas ele também se preocupava com os elogios que eram muito que eram excessivos na sua perspectiva então que a partir disso ele conseguiu aprender que ele só poderia confiar em apenas uma pessoa que ele pode saber que procede com honestidade com aplicação franqueza e com rigor e saber de fato que aquilo que faz é algo falso defensível e fútil e que essa pessoa que ele pode confiar é somente nele mesmo interessante né achei sensacional essa passagem de Voyagers na página 28 outro ensinamento que ele tem se expressa da seguinte forma a experiência é para mim a suprema autoridade então a gente já viu ali que ele pode confiar na experiência que ele vai ter essa intuição de que ela vai conduzir a criar algo positivo que nenhuma ideia então nenhuma ideia de qualquer outra pessoa nem nenhuma das minhas próprias ideias tem a autoridade de que se reveste a minha experiência então quando ele traz isso mas ele vai passar já para uma outra aprendizagem que eu acho que é mais importante então ele diz o seguinte gosto de descobrir ordem na experiência então a experiência segundo a visão de Rogers é suprema mas ela precisa ter uma organização ela precisa ter uma ordem para ele é inevitável procurar uma significação uma ordem e uma lei em toda a acumulação de experiência então quando se dedicou ao se dedicar há mais de 30 anos para a psicoterapia Rogers começou a desenvolver a sua teoria então foi a partir da experiência que ele começou a propor uma teoria e com essa teoria ele foi fazer pesquisas para verificar se essa teoria tinha um respaldo empírico que ela se confirmava e ao fazer a pesquisa e ver os resultados ele poderia então voltar para a sua prática e para a sua teoria reformulando e ajustando pontos específicos que precisavam ser aperfeiçoados então Rogers traz né até naquela visão organística nesse sentido de que não basta estar só na prática ou só na teoria a teoria precisa dialogar com a prática e a prática com a teoria isso dá uma ordem para essa experiência ou seja faz com que a psicoterapia enquanto processo não se dê de forma aleatória não se dê ao acaso não se dê de qualquer forma e isso permite com que os resultados possam também ser identificados possam ser possam se desenvolver instrumentos para avaliar essa eficácia da psicoterapia e é inclusive um outro ponto que ele vai trabalhar aqui nos próximos ensinamentos na página 29 ele vem dizer então que o outro ensinamento é que os fatos são amigos que ele viu aqui que sempre despertou o interesse dele que a maioria dos psicoterapeutas se recusavam a efetuar um estudo científico da sua terapia ou a permitir que outros o fizessem que existe uma ansiedade em relação a esses resultados bom pensa você a depender da sua abordagem aí está fazendo um trabalho e como é que você vai saber se ele é útil é só pela experiência subjetiva do seu paciente ou será que é preciso importante nesse processo também entender de forma objetiva se esses resultados têm sido obtidos então a depender da sua abordagem vai se alinhar mais essa perspectiva de avaliação do processo terapêutico ou vai se distanciar disso mas que para o profissional que está ali no dia a dia lidando com as pessoas isso pode gerar uma ansiedade porque novamente entra naquilo de compreender uma pessoa é difícil porque vai precisar aceitar que existem coisas em nós que nós também precisamos mudar então era como se considerasse que esses fatos ou seja nossa eu estou aqui fazendo a minha prática clínica se eu fizer uma pesquisa e os resultados não derem na direção que eu esperava que eles dessem vai falar o que sobre mim enquanto profissional então ele acreditava ali que esses fatos que esses resultados de pesquisas seriam inimigos potenciais e possíveis mensageiros de desgraça mas que é preciso ter esse outro olhar de que a pesquisa de que esses resultados eles são amigos porque eles vão ajudar com que o psicoterapeuta com que o profissional se aproxime da verdade e se aproximar da verdade nunca é prejudicial nem perigoso nem incômodo é preciso então quando os resultados não saem no sentido na direção que o profissional espera de reorganizar e a reorganização é um processo de aprendizagem que por mais desagradável que seja conduz sempre a uma apreensão mais satisfatória porque é muito mais adequada à vida então não basta só acreditar também no cliente ou acreditar só em si mesmo é preciso acreditar de forma mais objetiva nos resultados que podem ser acessados por testes por instrumentos por recursos que vão ajudar a entender a dar informações mais objetivas sobre isso então na área da avaliação psicológica no meu doutorado eu fiz uma disciplina relacionada à avaliação psicoterapêutica ou avaliação terapêutica que é para você entender se o processo de psicoterapia ele está sendo eficaz eficiente efetivo e também se esse resultado então a gente precisa fazer essa avaliação e essa avaliação inclusive pode ser feita por uma terceira pessoa contratada aí pelo próprio psicólogo para tentar ajudar a ter mais insights sobre o que que precisa modificar o que que pode ser feito o que que pode ser reorganizado nessa experiência uma outra aprendizagem que Rogers traz é aquilo que é mais pessoal é o que há de mais geral quando ele começa a falar sobre si mesmo sobre a sua experiência quando escuta os clientes a falarem sobre si mesmo e sobre sua experiência ele entende que o sentimento que parecia ser o mais íntimo o mais pessoal e por conseguinte o menos compreensível para os outros acabava por mostrar ser uma expressão que encontrava eco em muitas outras pessoas então aquilo que há de único e de mais pessoal em cada um de nós é o mesmo sentimento que se fosse partilhado ou expresso falaria mais profundamente aos outros a gente vê aqui com as mídias sociais a importância que se dá a isso né pra você se conectar com a sua audiência você precisa expor a sua vida os seus desafios colocar a sua pele em risco mostrar as suas vulnerabilidades que é inclusive uma questão que é também trabalhada em algum livro que fala sobre a coragem que tem perfeito ou seja a gente mostrar a nossa vulnerabilidade para as pessoas certas no momento certo é importante porque nos aproxima das pessoas porque nos ajuda a identificar com outras pessoas então acho que esse ensinamento vai muito nesse sentido na página 31 Rogers traz como um dos seus últimos ensinamentos a seguinte frase a experiência mostrou-me que as pessoas tem fundamentalmente uma orientação positiva então ao buscar uma ajuda profissional para lidar com seus problemas pessoais as pessoas em psicoterapia elas tem ali né quando expressam seus sentimentos quando se sentem aceitas é quando o psicoterapeuta consegue se distanciar ali daquela pessoa para poder ter empatia por ela ele consegue enxergar que as pessoas vão se orientar em determinadas direções e que essas direções podem ser expressas por palavras como positiva construtiva tendente a autorrealização progredindo progredindo para a maturidade e para a socialização então quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito maior sua tendência para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida maior sua tendência para se mover para a frente e que essa atitude então é uma atitude positiva mas que não se pode ser ingênuo no sentido de achar que todo mundo vai ser assim né tem transtornos de personalidade antissocial não vai se alinhar a isso e outros tantos transtornos de personalidade mas que o profissional também precisa ter clareza a respeito disso então ele tem perfeita consciência do fato de que pela necessidade de se defender dos seus temores íntimos o indivíduo pode vir a se comportar e se comporta de uma maneira incrivelmente feroz horrorosamente destrutiva imatura regressiva antissocial e prejudicial então é preciso cuidar também dessa percepção de que todas as pessoas têm uma orientação positiva existem casos e casos em alguns casos podem ser como estratégias defensivas que é uma questão lá que vem da própria psicanálise em outras situações pode ser alguma questão da pessoa mesmo né de existir ali algum transtorno de personalidade que dificulte esse processo acontecer como última aprendizado que o Rogers traz nesse capítulo ele diz o seguinte a vida no que tem de melhor é um processo que flui e se altera e onde nada está fixo a vida é mais rica e mais fecunda quando aparece como fluxo e como processo então aqui Rogers traz uma ideia que se alinha inclusive há um livro aqui que futuramente a gente vai ler que é o flow ou seja o fluxo que as experiências de flow elas nos ajudam a ampliar o nosso estado de consciência e consequentemente ajuda a desenvolver aspectos da nossa personalidade e que é uma experiência tão de fruição que a gente não vê o tempo passar que a gente se conecta porque vê um propósito nas atividades que a gente faz e com isso a gente cresce existem experiências então que vão facilitar com que o flow aconteça e outras não então por exemplo se envolver com alguma coisa artística então tocar um piano pintar ir para uma exposição ler um livro e essas são experiências que podem trazer o flow que podem nos ajudar a entrar em flow outras experiências não então assistir Netflix pode trazer um relaxamento um descanso mas ela não vai ampliar o seu estado de consciência com esse último ensinamento Rogers conclui o capítulo 1 Este Sou Eu e consequentemente as suas notas pessoais neste vídeo nós falamos sobre o primeiro capítulo da obra Tornar-se Pessoa de Carl Rogers as suas notas pessoais nós passamos então a entender um pouco dos ensinamentos que Rogers adquiriu ao longo da sua experiência profissional então esses ensinamentos são como valores orientam o Rogers na sua obra e também no desenvolvimento da sua teoria vimos cada um deles e a sua importância em relação com aspectos atuais espero que você tenha gostado desse vídeo você é minha convidada para iniciar a segunda parte do livro no próximo vídeo onde aprenderemos um pouco mais sobre a teoria que Rogers propõe e na qual ele vai aprofundar alguns desses ensinamentos que ele nos traz nesse capítulo que lemos hoje se você não é inscrito no canal aproveite para se inscrever deixe aqui nos comentários as suas percepções gerais sobre o capítulo 1 ou algum outro comentário que você gostaria de compartilhar deixe o seu curtir e compartilhe essa iniciativa de leituras mais virtuosas com outros colegas de psicologia nos vemos em breve tchau 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 tchau